Olá, muito bom dia amigos! Chegou a sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Nesta sexta-feira nós vamos falar sobre a suspeita de chegada da doença da vaca louca aqui no Brasil. Um caso registrado em Minas Gerais e está sendo investigado pelo Ministério da Agricultura. Também vamos falar sobre a alta nos preços do café para o consumidor final. O cafezinho preto está ficando mais caro. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. Em agrolink.com.br você encontra todas as últimas informações sobre o agronegócio. No nosso site você pode conferir entrevistas, matérias exclusivas, análises de mercado, dicas para o melhor manejo no campo, a previsão completa do tempo e muito mais. Além das informações, em agrolink.com.br você também pode acessar as nossas notícias por meio de outras plataformas, como o nosso podcast e também por meio da nossa newsletter. Então, passe lá e fique muito bem informado. E dentre as principais notícias desta sexta-feira, eu destaco que as exportações da carne de frango halal já representam 40% das vendas avícolas aqui no Brasil. A Arábia Saudita e o Emirados Árabes são os principais mercados e a expectativa é de um novo recorde para as embarcações. Nos fertilizantes, os insumos estão subindo e os produtores estão sendo prejudicados. O aumento passou de 50% de janeiro a julho deste ano. No café, os recursos do Funcafé estarão disponíveis já na próxima semana. O Mapa assinou os primeiros contratos com os agentes financeiros que irão aplicar estes recursos para os produtores. E a média mensal paga pelo suíno vivo subiu em agosto. As vendas aquecidas e as valorizações na primeira quinzena do mês superaram os recuos de preços observados na segunda metade. Um evento também está marcando a retomada da produção do algodão no norte de Minas Gerais. Visitas técnicas fazem parte das atividades que buscam a volta da produção da pluma naquela região. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E uma notícia que pegou o setor do agro de surpresa e tem deixado o mercado preocupado é a doença da vaca louca. O caso, que está sendo investigado pelo Mapa, aconteceu em Minas Gerais e também está sendo investigado pela Secretaria da Agricultura Mineira. As informações preliminares dão conta que se tratava de uma vaca idosa de um frigorífico chamado Plena Alimentos. Mesmo ainda sem confirmação, a suspeita de que a doença chegou ao Brasil já impacta nas negociações. É o que explica o professor da Fundação Getúlio Vargas para o Departamento de Agro, Ralf Melles Stica. Pelo que nós vimos na última quarta-feira no mercado futuro da rouba do boi, já foi precificada essa suspeita de um animal acometido com a vaca louca no estado de Minas Gerais. Então, o preço da rouba do boi caiu abaixo de R$ 300, o que já não se via há algum tempo e até as ações dos frigoríficos na B3 tiveram uma queda considerável em razão da precificação desse risco. Bom, só relembrando um pouco, a vaca louca, a doença da vaca louca que acomete o gado bovino, foi identificada por pesquisadores britânicos na década de 80 e na década de 90, quem se lembra, foi uma comoção, uma notícia internacional por conta da contaminação do animal e por conta da contaminação dos seres humanos que se alimentavam desse animal, podendo gerar problemas de saúde gravíssimos. Stica lembra que o surgimento da vaca louca obrigou os produtores do mundo inteiro a adotarem novos cuidados na prevenção da doença. A partir do início dos anos 2000, algumas medidas foram tomadas internacionalmente e principalmente pelo Brasil, que é um dos principais criadores de gado, exportadores de carne do mundo. Primeiro, a impossibilidade de que se alimentasse o animal com ração animal, então esse gado, esse rebanho é sempre alimentado com ração vegetal, o que reduz consideravelmente o risco de contaminação e a participação, o sistema de prevenção do mapa da doença e a obrigação de se comunicar aos órgãos internacionais a partir de cada suspeita. Bom, natural que isso vai gerar um problema momentâneo, tanto de precificação desse risco que já está acontecendo, se já não aconteceu, como também as aquisições físicas, porque naturalmente que os frigoríficos e demais empresas dessa cadeia, a indústria, vão ter cuidados adicionais nessa identificação. E durante a quinta-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chegou a ir a público afirmar que as suspeitas geram grande preocupação para o setor. Por sua vez, Estica adverte que, caso seja confirmada o foco da doença, este caso é um ponto fora do comum. Parece que se trata de uma contaminação, ou melhor, de um surgimento atípico da doença, o que já aconteceu em 2019 no Mato Grosso. Ou seja, não se trata da contaminação entre o rebanho, mas sim de um aparecimento isolado. Se isso se confirmar, espera-se que tanto o preço quanto as operações sejam normalizadas em breve. Claro que tem também um aspecto político. Muitos países, de alguma forma, podem aproveitar desse surgimento, dessa notícia, para impor algum tipo de suspensão, ou mesmo algum tipo de barreira, como aconteceu em 2012, quando a Arábia Saudita suspendeu por três anos a importação da carne brasileira, por conta de uma suspeita, posteriormente descartada em termos de contaminação. Então, com certeza, traz impactos, porém, espera-se que, mesmo que se confirme que não haja contaminação, o Brasil faz parte dos órgãos internacionais e tem já risco insignificante do aparecimento da doença. E, uma vez que isso seja dirimido, espera-se que o mercado retome a normalidade e, obviamente, os preços voltem àqueles que eram praticados antes dessa suspeita. Está, então, uma notícia que está preocupando o setor produtivo brasileiro. Então, nós vamos adiante para falarmos agora sobre o café. É que o preço do café para o consumidor final teve uma das maiores altas das últimas duas décadas. Quem nos explica este cenário é a repórter do AgroLink, Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O consumidor final de café está sentindo no bolso os resultados das geadas que comprometeram a safra. O preço do grão da espécie arábica subiu 10% no dia 26 de julho, sendo que na semana anterior já havia registrado alta de 20% pelo produto. A tendência de alta deve se manter no mês de setembro, segundo a projeção da consultoria Quis Investimentos. A perspectiva é de uma alta entre 35% e 40% até o final do mês, a maior em 25 anos. Além das questões climáticas, o aumento das exportações também tem impacto direto no preço final, já que isso resulta em menos oferta interna. Na temporada 2020 e 2021, o Brasil exportou mais de 45 milhões de sacas, registrando um novo recorde das exportações. do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Segue com você, Rivas. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira. Final de semana também está chegando e quem nos traz a previsão completa é o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O final de semana será de tempo bastante variável em algumas regiões do país e também com uma tendência de aquecimento em praticamente todo o território nacional, exceto no Rio Grande do Sul. E começo a previsão falando sobre a região sul, isso porque nós temos o desenvolvimento de uma frente fria e na sexta o tempo terá bastante presença de nebulosidade sobre o estado gaúcho, mas ainda sem chuvas. No sábado, as instabilidades se aprofundam e as chuvas se espalham sobre todo o estado com condições paratemporais localmente fortes sobre o norte gaúcho e sul de Santa Catarina. No domingo, o tempo limpa no extremo sul gaúcho e a chuva aperta sobre o leste catarinense, avançando até o sul do Paraná, mas provocando chuvas com baixos volumes. De maneira geral, as temperaturas ficam amenas no período da tarde, mas sem condições de frio durante as manhãs. Agora, para as demais áreas do país, a tendência dos próximos dias segue um padrão mais definido. As chuvas continuam atuando de maneira mais distribuída sobre o norte do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará e Maranhão, ainda com um padrão irregular, isolado e com baixos volumes, mas em uma ampla área de abrangência. Inclusive, para esta sexta, existem condições para algumas pancadas isoladas sobre a região do Pantanal. Outras localidades que seguem com chuvas regulares neste final de semana é do Espírito Santo até o litoral leste do Rio Grande do Norte. Os volumes diminuem em relação aos dias anteriores, mas as chuvas serão recorrentes. Sobre as temperaturas, o final de semana terá tendência de aquecimento, ampliando as áreas onde os termômetros ficarão próximos dos 40 graus e a umidade em níveis críticos, especialmente na região central do país e atenção para o oeste paulista. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues falando diretamente do AgroTempo no portal AgroLink. E a gente encerra esta edição falando sobre a 44ª Expo Inter. Esta, que é a mais importante feira do agronegócio latino-americano, começa agora neste sábado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E o Ministério da Agricultura já prepara um pavilhão para receber os expositores da agricultura familiar, como nos conta o repórter Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara o pavilhão para a agricultura familiar na 44ª Expo Inter, com espaço para 228 expositores. A Expo Inter é a maior feira agropecuária da América Latina e começa no próximo sábado, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Nos 7 mil metros quadrados do pavilhão da agricultura familiar, o visitante encontrará queijos, polpas, mel, vinhos e espumantes, plantas, artesanato e outros produtos ofertados e distribuídos em 210 estandes. Durante nove dias de programação, o espaço oferecerá toda a diversidade da produção das agroindústrias familiares. A ministra Tereza Cristina também é presença confirmada na 44ª Expo Inter. A visita está prevista para o final da próxima semana. Na oportunidade, além de prestigiar a feira, a ministra participará de reunião com representantes dos diversos setores da agropecuária do Rio Grande do Sul. No pavilhão será realizada a 23ª Feira da Agroindústria Familiar, seguindo todos os protocolos sanitários previstos contra o coronavírus. Os estandes serão divididos entre 216 estabelecimentos do Rio Grande do Sul, 8 de Minas Gerais, 3 do Amapá e 1 do Rio de Janeiro. Desses, 90 são comandados por mulheres e 48 por jovens. Do total, as agroindústrias lideram com 178 empreendimentos participantes, seguidas por 35 de artesanato. Serão 71 estandes com produtos de origem animal e 103 com produtos de origem vegetal. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações e já na próxima semana, aqui no AgroLink News, nós vamos trazer um resumo dos principais assuntos e eventos que foram discutidos na Expo Inter. Portanto, fique atento. Reta final do programa de hoje, nós trazemos agora os indicadores da soja. Saca de 60 quilos, fecha a semana, sendo negociada a R$ 163,00 em Cascavel, no Paraná. Mesmo indicador para Rondonópolis, no Mato Grosso. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 159,50 é o preço da soja. Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 156,00. Este é o indicador da soja abrindo nesta manhã de sexta-feira. Com estas informações, com estas atualizações do mercado da soja, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri